No quadro Campo Empreendedor, programas do SEBRAE simulam produção de carne gourmet em Alagoas. A pecuária de corte é uma das atividades agropecuárias mais praticadas em Alagoas. Pensando nisso, o SEBRAE desenvolve programas específicos voltados para o crescimento do setor. No bovinho de corte, a gente fez uma adaptação da metodologia balde cheio, que a gente chama de arroba de peso. Essa metodologia também trabalha todos os índices zootécnicos, econômicos, financeiros. E eles também começaram a trabalhar essa atividade com mais profissionalismo. Muitos deles tinham essa atividade bovinatura de corte como um hobby. E aí, a partir do momento que começaram a identificar que a atividade dá retorno financeiro, começaram a se dedicar e ter resultados ganhos reais. Então, eu posso dizer que em termos de produtividade, em dois anos, nós tivemos 10% de aumento, em média. E isso também se dá ao fato que a gente também começou a fazer o melhoramento genético junto ao bovinho de corte. Segundo Vânia Brito, as técnicas de manejo da metodologia do programa Arroba de Peso podem proporcionar uma carne de melhor qualidade, resultando em maior competitividade no mercado. É uma alegria, né? E a gente vê o valor agregado no produto, já nas gôndolas do supermercado. Para a gente é uma alegria. Porque, assim, há muito tempo que a gente vinha sempre trabalhando com o comum, né? O commodity. E a gente passa para uma fatia diferenciada de mercado. Isso é muito importante para o mercado de Alagoas. Isso é muito importante para o mercado de Alagoas.